E esse texto que vou pregar hoje, tem a ver com o tema do culto de hoje, que é felicidade. Então abra sua Bíblia comigo, em Filipenses capítulo 4, verso 4, está escrito o seguinte, Alegraivos sempre no Senhor, outra vez digo, alegraivos. Estou da igreja comigo? Alegraivos sempre no Senhor, outra vez digo, alegraivos. E eu quero começar, fazendo uma pergunta a você nesta manhã. É bem verdade que é uma pergunta pessoal. E eu sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nenhum de nós gosta. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, de certa forma nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém vá da nossa vida sem pedir licença. Entretanto, falei, farei essa pergunta a você, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Não é preciso ter muita pressa para responder esta pergunta. Porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós estivemos com a caravana na missão Passos Abanto, na África do Sul. E uma pessoa que nos acompanhava, perguntou à esposa de um missionário daquela missão assim. Você é submissa ao seu marido? E a mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim. Eu posso lhe garantir que o meu marido me ama. Mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então, vamos dar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim. Mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus amigos? Bom. É provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração. É, o pastor está me fazendo essa pergunta porque ele não conhece a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Será que dá para ser feliz? Tempo de pandemia. Mais de seis milhões de pessoas ceifadas na pandemia. Muita gente fechou seu comércio. Deu uma retrocedida na vida financeira. Lutas de todos os cantos, por todos os lados. Dá para ser feliz? Quando Paulo escreveu esse texto aqui, ele não estava hospedado num hotel cinco estrelas em Roma. Ele estava numa prisão algemado. Acusado pelos seus irmãos, os judeus. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina três verdades aqui. Primeira. Alegria não é uma opção. Alegria é um mandamento. Alegria aqui não é substantivo, é verbo. E verbo no imperativo. Alegrai-vos. Vou lhe dizer que ser uma pessoa triste é um pecado. De desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho é boa nova de grande alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas o texto diz assim, alegrai-vos sempre. Me permitam uma pergunta. Você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta também? De vez em quando alguém da sua família fica doente também? Quando ele diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que esta alegria, além de imperativa, é ultra circunstancial. Gente, até o Mateu consegue estar feliz quando está tudo bem com ele. A questão é se você continua sendo feliz apesar da luta, apesar da enfermidade, apesar dos problemas financeiros, ou apesar da crise nacional ou mundial. Agora, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria, meus irmãos, não é um sentimento, não é uma emoção. A nossa alegria não procede de uma circunstância favorável. A nossa alegria tem nome, tem endereço. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem, você tem momentos felizes. Mas a alegria é cristocêntrica. Então, Paulo está dizendo que a alegria é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Bom, vocês todos conhecem a história do advogado de Chicago chamado Spafford. Doutor Spafford. Foi levado a Cristo no ministério de Dwight Lima Moody, no século XIX. Ele era um muito rico. E todos sabem que quando Moody estava fazendo uma campanha missionária evangelística em Chicago, houve um grande incêndio na cidade. E muita gente morreu. Muita gente perdeu seus bens. E doutor Spafford sofreu um golpe financeiro com aquele incêndio. Ele tinha um filho e quatro filhas. Logo depois, o filho morre. E ele encontra um momento doloroso na vida de um grande luto. Então, ele resolve fazer uma viagem com a esposa, com as quatro filhas para a Europa. Para ter um tempo de refrigério. E na véspera da viagem, ele não consegue embarcar. Problemas dos seus negócios, das suas empresas. E ele embarca a esposa e as quatro filhas com a promessa de que na semana seguinte iria ao encontro delas. Naquela viagem, aconteceu um grave acidente. O navio naufragou. E a esposa manda um telegrama para ele. Salva. Porém só. As quatro filhas morreram no acidente. Quando ele vai ao encontro da esposa, ele pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente onde as suas filhas morreram. E o Deus que inspira canções de louvor, nas noites escuras, colocou no coração dele uma canção. E ele a escreveu. E é um hino que cantamos. E ele só escreveu esta canção em toda a vida. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que com Jesus feliz eu sempre sou. Sou feliz com Jesus meu Senhor. Eu não perguntei se você está feliz hoje. Estar em uma situação passageira. Eu perguntei se você é feliz. Um pai que vê suas filhas morrer, ou sofre a dor do luto dos filhos, não está feliz. Mas se tem Jesus, ele é feliz. Ele é feliz. Então, eu gostaria de olhar para este texto, e dizer que alguns crentes que embora salvos pela graça, não estão desfrutando desta alegria. Basta olhar no semblante delas. A grande pergunta é, o que tem roubado, quem tem roubado, essa alegria do nosso coração. Parece-nos que esta carta, a carta da alegria, revela-nos quem está roubando a nossa alegria. No capítulo 1, versículo 12, confirem comigo, quem rouba a nossa alegria, são as circunstâncias da vida. Ele diz, meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me têm acontecido, tenham-se contribuído para o progresso do Evangelho. As circunstâncias da vida. Tiram a nossa alegria. Sabe por quê? Elas acontecem a nossa revelia. Você não planejou, você não sonhou, você não programou, e de repente as coisas acontecem. É um acidente. É uma enfermidade grave. É um luto doloroso. É um divórcio amargo. É uma situação que você nunca imaginou passar pela vida, mas está passando. Se você não tomar cuidado, as circunstâncias levam embora a sua alegria. Imagine você indo para um médico, para um exame de rotina e descobre que está com doença grave. Ou imagine você chegar na empresa e ser levado para o RH e dizer, olha, a partir de hoje os seus serviços estão sendo dispensados. Ou imagine você, um casamento de 20 anos, de repente um fato acontece e o casamento acaba. Circunstâncias. Circunstâncias. Quando Paulo diz isso, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tenham-se contribuído para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo, o que aconteceu com você, Paulo? O que aconteceu? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós, dizer o seguinte, olha gente, eu fui perseguido em Damasco. Eu fui rejeitado em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui açoitado em Filipos. Eu fui escorraçado em Tessalônica. Eu fui enxotado em Bereia. Eu fui chamado de Tagarela em Atenas. Eu fui chamado de Impostor em Corinto. Eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui preso em Jerusalém. Eu fui acusado em Cesareia. Eu enfrentei um naufrágio para Roma. Eu fui picado por uma cobra em Malta. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram tenham-se contribuído para o progresso do Evangelho. Se você não olhar para a vida sob a perspectiva da soberania de Deus, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Porque Paulo estava preso em Roma e diz, em Filipenses 1, três coisas aconteceram com ele. As igrejas foram mais encorajadas a pregar. Segundo, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a soldadesca de elite de Roma. Eram 16 mil soldados da mais alta patente. Se Paulo estivesse solta, ele jamais teria alcançado aquela elite de Roma. Quis a providência carrancuda de Deus, que ele estivesse algemado, porque ele era um prisioneiro de César. E ele tinha que ter um soldado algemado com ele todo dia. Três turnos por dia, durante dois anos. Tempo oportuno para ele evangelizar toda a guarda pretoriana. E ele escreve no capítulo 4, verso 22. Os santos vos saúdam. Especialmente os da casa de César. O Nero não sabia na época, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Porque colocaram lá dentro do palácio o maior evangelista. E diante dele o seu auditório. Quando você de repente olha para a sua vida e parece que as coisas estão de ponta cabeça. Deus está escrevendo o capítulo mais importante e emocionante da sua vida. Porque Paulo estava preso em Roma e não podia viajar. O que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Então, olhe para as circunstâncias da sua vida na perspectiva da soberania de Deus. Nós cantamos agora há pouco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Capítulo 2. Verso 5. Ele diz, tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está tratando aí de relacionamentos. E o segundo ladrão que pode tirar nossa alegria, irmãos, são as pessoas. Eu preciso dizer para você que a gente sofre mais por causa de gente que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer e chorar mais do que as circunstâncias. Sabe por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos ter queixas uns dos outros. Logo, não tem vida saudável sem o exercício do perdão. Sem perdão você não tem vida saudável. Aliás, a Bíblia chega a dizer que se você não perdoa, você não pode orar, você não pode adorar, você não pode trazer sua oferta, você não pode ser perdoado. Perdão é vital. Aliás, perdão é questão de bom senso. Bom senso. Quem guarda mágoa no coração, sabe o que a Bíblia diz? Quem guarda mágoa no coração, adoece. Guardar mágoa no coração é a mesma coisa de tomar um copo de veneno pensando que o outro aqui vai morrer. É autofagia. É autodestruição. Se você guardar mágoa no seu coração, essa pessoa vai controlar você, vai botar você numa camisa de força, num cabresto. Você vai chegar em casa com fome para almoçar ou jantar e a pessoa se assenta na mesa com você e tira o seu apetite. Você vai tirar uma soneca e a pessoa deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai sair de férias com a família e a pessoa vai pegar carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Com a perdoar não é fácil não, viu gente? Mas é necessário. Eu já tive muitas dores na vida. Muitas. Mas talvez a dor mais aguda que eu já tive na minha história, aconteceu no dia 2 de agosto de 1982. Eu estava começando meu pastorado em Bragança Paulista. Meu irmão, que era acima de mim, tinha feito aniversário no dia anterior, no dia 1º de agosto. E no dia 2 de agosto ele foi assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher. A dor foi tão aguda, tão avassaladora, que na hora que eu recebi o telefonema eu perdi a voz. Quando Deus me deu forças e me recobrou a voz, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta. Eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Perdoava ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida viraria um inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu quero lhes dizer que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura. O perdão restaura. O perdão é a sepsia da alma. É a faxina da mente. É a alforria do coração. Perdoe. A igreja de Filipe era uma igreja maravilhosa. Porta para fora, missionária. Porta para dentro. Os irmãos estavam batendo a cabeça. Pasmem vocês, pasmem vocês. Até as mulheres estavam brigando na igreja. É. Meus irmãos, quando as mulheres brigam a coisa está feia. Capítulo 4, verso 2. Ele diz, roga a Evódia. Roga a síntica. Pensem em concordamento no Senhor. No dia que a síntica dirigiu o trabalho na igreja, a Evódia não aparecia lá, não. Se a Evódia dirigisse algum trabalho na igreja, a síntica não ia também, não. Era uma confusão. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que o grupo dele, o partido dele ficasse debaixo dos holofotes. Partidarismo. Tinha gente que era narcisista, só pensava nele mesmo. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo, Paulo, você não está aqui não, Paulo. Tem gente nessa igreja que dá azia em copo de bicarbonato. Aí Paulo diz assim, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação do ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhando até a morte, e morte de cruz. Então, deixa eu te dizer, dá um jeito de perdoar, dá um jeito de aprender a conviver. Porque se você não aprender, as pessoas vão roubar a sua alegria. Mas no capítulo 3, versículo 19, há uma outra coisa que tira alegria. Eu sei que aqui em São Paulo, é o pulmão, o coração econômico do Brasil, vocês não enfrentam esse problema. Eu não posso falar porque sou capixaba, então estou livre dessa. É o problema com as coisas, preocupação com as coisas materiais. Dinheiro aqui em São Paulo não é problema, né? solução. Então, olha aí que está escrito no capítulo 3, 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infama, diz que só se preocupam com as coisas terrenas. só se preocupam. Tem gente que acorda de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente o pão que granjeiam, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Tem gente, irmãos, que vive e morre por causa de dinheiro. Casam e descasam por causa de dinheiro. Corrompem e são corrompidas por causa de dinheiro. Matam e mandam matar por causa de dinheiro. que só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é um espírito, diz a Bíblia. É mamão. É o maior feitor de escravos do nosso mundo, do nosso planeta, da nossa geração. É o ídolo mais adorado da nossa geração. Porque as pessoas, há algumas pessoas que só se preocupam com as coisas terrenas. o doutor Tomcini, no livro dele, O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje numa cultura global e numa economia global. Isso é verdade. Me permitam um exemplo. Em 2008, o mercado imobiliário americano deu uma bambiada. Vocês sabem disso. E não foi só o mercado imobiliário americano que bambiou, não. atingiu a economia global. Eu sou do Estado do Espírito Santo, vocês sabem que o Espírito Santo hoje é o maior produtor de granito do mundo. Do mundo. Muitos donos de pedreiras no meu Estado quebraram em 2008. Por causa do mercado imobiliário americano ter dado uma fragilizada. Porque a economia é global. Dá um terremoto lá na Bolsa de Nova Iorque, de Singapura, de Tóquio, o terremoto, abala o seu bolso aqui e agora. Porque a economia é global. Tonsini disse que no mundo hoje mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que nações. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rica do que dezenas de países. O grande problema é que essas empresas elas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar, se a sua família vai se arrebentar, se o seu casamento vai acabar, se a sua saúde vai embora, não interessa. É que essa máquina tem que girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós entramos de cabeça no consumismo. Quer um exemplo? Na década de 50, nós consumíamos cinco vezes menos que consumimos hoje. não eram os mesmos felizes por isso. Eu não sou a referência, porque eu fui criado na região rural. Eu que me lembro só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Posso lhes garantir que não foi preciso me levar para psicólogo por causa disso. Porque hoje, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Hoje, você dá um brinquedo para uma criança, ela brinca longas duas horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra em crise psicológica, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem três mulheres. Obviamente, a esposa e duas filhas. Não vai pensar mal do meu amigo, por favor, né gente? Num dia de casamento, elas disseram para ele assim, temos que comprar sapatos novos. Ô gente, quem duvida disso? Ué, casamento é tudo novo. Né? A lei parece que diz isso. Consumismo diz isso. Mercado diz isso. Mas ele diz para elas assim, vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um power, super, poderoso armário, e contou cento e cinquenta e um pares de sapatos. Tinha que comprar mais um. Como é que você chama isso? Consumismo. Então deixa eu lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa. Às vezes com o dinheiro que você não tem. Para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O doutor John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. O primeiro homem no mundo a fazer um bilhão de dólares foi John Rockefeller. E ele dizia que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Quando ele morreu um curioso foi ao cemitério para fazer uma pergunta para o contador dele. O cara que mexia com a riqueza, com a fortuna, com o império econômico do Rockefeller. Conseguiu chegar perto do cara e perguntou assim e aí cara me conta quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou muito surpreso para ele e perguntou mas você não sabe? Eu falei não me conta. cara ele deixou tudo ele não levou nem um centavo não tem caminhão de enterro mudança de enterro não tem gaveta tem caixão quantas vezes você fica desesperado e você não tem tempo para você você não tem tempo para a família você não tem tempo para a igreja você não tem tempo para Deus você não tem tempo para cuidar de você mesmo porque só se preocupam com as coisas terrenas a Bíblia diz ajuntai para vocês tesouros lá em cima onde nem a traça nem a ferrugem nem os ladrões podem tomar de você se você botar o coração no dinheiro você nunca vai estar satisfeito o dinheiro não é problema não o dinheiro é uma benção viu gente se vocês tiveram problema aí pode transferir para a minha conta sem problema nenhum o problema não é ter dinheiro o problema é o dinheiro ter você o problema não é possuir riqueza o problema é a riqueza possuir você o problema não é o dinheiro o problema é o amor ao dinheiro se você botar o coração no dinheiro você nunca vai ser feliz porque você nunca vai ter o suficiente mas vamos ao capítulo 4 porque se você não tomar cuidado tem outra coisa que tira a sua alegria está lá no capítulo 4 versos 6 e 7 Paulo diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardarão o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus então o que pode tirar a sua alegria em quarto lugar é a ansiedade e me permitam uma perguntinha básica você conhece alguma pessoa ansiosa? conhece? você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? hoje viu? tem certeza? vocês se olharam no espelho mas se viram para cá gente ansiedade é o mal desse século atinge pessoas de todos os níveis sociais todas as faixas etárias todos os créditos religiosos pasmem vocês até as crianças estão ansiosas hoje hoje é também puderas parece que criança hoje não dá para ser criança mais porque com 3 anos 4 anos você já bota um mochila nas costas do coitadinho haja agenda para ele haja agenda eu gosto muito de brincar com as crianças e um dia eu cheguei na igreja tinha uma criança brincando assim tranquila pelo menos parecia e eu cheguei esse e-mail de surpresa filha que vidona hein ela olhou brava para mim o senhor é que pensa coitadinho estava estressada é estava pregando aqui em São Paulo há poucos dias no intervalo de uma palestra para outra subi para tomar um cafezinho tinha uma filha uma menina sei os 10 anos fazendo uns desenhos falei aí minha filha como é que está a vida falou estou estressada falei como estou estressada ansiedade sabe o que significa a palavra ansiedade no grego estrangulamento apertar o pescoço tirar o oxigênio a bíblia diz que a ansiedade é inútil porque por mais ansioso que você esteja você não pode acrescentar um côvodo a sua existência aliás a ansiedade é prejudicial sabe por que prejudicial ansiedade é preocupação é você se ocupar antes de um problema que ainda não está acontecendo que talvez aconteça estatisticamente 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer mas a gente sofre assim mesmo antecipadamente me permita ilustrar isso eu fui seminarista em Campinas em 78 e 81 e a gente tinha um bebedouro que ficava no final do corredor aí um dia eu levantei de madrugada para beber água estou indo pé por pé para não acordar ninguém eu olho a porta do quarto de um colega aberta quando eu olhei melhor ele estava chorando mas chorando mesmo convulsivamente e eu entrei apressadamente deve ter acontecido alguma coisa um acidente na família alguém morreu alguém está em uma situação terrível no hospital e eu entrei o que está acontecendo o que houve alguém morreu na sua família eu estou com medo da minha mãe morrer qual o problema dela não não tem problema não eu só estou com medo de morrer um dia camarada deixa sua mãe viver homem gente tem mais de 40 anos isso a mulher está viva até hoje ansiedade pior do que isso foi uma mulher que chegou no gabinete pastoral com a criança de 3 anos no qual chorando não é a criança não a mãe chorando 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 o que houve mãe qual o problema estou com medo da minha filha crescer e não casar mas nem cresceu ainda ansiedade mas a ansiedade meus amados irmãos Jesus Cristo disse que é incredulidade os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas que comeremos que beberemos com o que nos vestiremos mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas como é que resolve isso tem remedinho na farmácia tem comprimido tem uma injeção que você toma assim daqui a seis meses você pode ficar tranquilo que não tem mais ansiedade no seu coração não qual a receita para curar a ansiedade Paulo nos dá três remédios ele diz não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração pela súplica com ações de graças a palavra oração aí no grego traz a ideia de adoração então Paulo está falando de três remédios primeiro adoração petição ou súplica que é a mesma coisa e ações de graças me permitam uma pergunta você sabia qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus você adora a Deus por quem Deus é você dá graças a Deus pelo que Deus faz então vamos usar o primeiro remédio para curar a ansiedade você vai adorar a Deus por quem Deus é então vou fazer uma oração agora de adoração está certo? é o que Paulo manda fazer para curar a ansiedade eu chego para Deus meu Deus eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida tu és o meu criador o meu provedor o meu protetor o meu redentor o meu consolador eu quero te adorar porque tu és o Deus único vivo e verdadeiro o Deus auto existente o Deus imenso o Deus infinito o Deus eterno o Deus imutável o Deus onipotente o Deus onipresente o Deus onisciente o Deus transcendente o Deus soberano eu quero te adorar porque tu és o Deus fiel justo, verdadeiro misericordioso compassivo e rico em misericórdia e tem prazer em perdoar eu quero te adorar porque tu és a minha alegria a minha paz a minha justiça a minha herança a minha recompensa eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida em nome de Jesus amém aí eu termino essa oração e digo assim ô meu Deus mas eu estou tão ansioso mas não combina mais ou retiro a oração ou retiro a ansiedade quem é o seu Deus quão grande é o seu Deus quão poderoso é o seu Deus adore-o e não haverá espaço mais pra ansiedade no seu coração mas em segundo lugar ele diz você resolve o problema da ansiedade quando você suplica a Deus ele é seu pai ele conhece você ele conhece seu nome ele conhece seu passado ele conhece seu presente ele conhece seu futuro ele amou você antes da fundação do mundo ele mandou o seu filho morrer em seu lugar ele habita em você pelo Espírito Santo o seu nome está escrito no livro da vida ele sabe a sua luta ele sabe a sua dor ele conhece as suas lágrimas ele conhece as palavras que nem você consegue proferir coloca a sua causa diante dele e tem cuidado de você se importa com você mas ele diz você quer curar a ansiedade comece a dar graças a Deus meus irmãos eu tenho escutado alguns crentes ah pastor dá pra dar graças não pandemia o senhor não sabe a magra é o que eu passei a luta que eu vivi o senhor não sabe quanta luta eu passei aliás eu tive que enterrar algumas pessoas da minha família como assim dar graças você tem motivo pra dar graças você está vivo você está aqui no ano de pandemia você está aqui gente melhor que você e eu partiu pro senhor você está aqui se você acha que você não tem motivo deixa eu fazer algumas perguntas quanto vale os seus olhos você está enxergando quanto vale quanto vale o fato de você estar me escutando quanto vale quanto vale você ter mãos pra trabalhar pra abraçar quanto vale quanto vale você ter pernas pra andar e não estar numa cadeira de roda quanto vale isso quanto vale você ter um cérebro que funciona e você está conectado com o mundo quanto vale isso quanto vale você ter um coração que bombeia sangue pro seu corpo dar vida ao seu corpo quanto vale isso quanto vale você ter pulmões que jogam ar pra dentro de você nesta pandemia um dos maiores banqueiros do mundo morreu e a filha dele disse o seguinte que foi mais curioso que meu pai sendo dono de um império econômico morreu por aquilo que era de graça quanto vale o fato de você não estar num respirador mecânico quanto vale quanto vale você ter rins que filtram as impurezas do seu corpo você ainda está numa máquina de hemodiálise quanto vale isso quanto vale você ter uma família quanto vale você ter uma casa quanto vale você ter um lar quanto vale você ter uma cama pra dormir quanto vale você ter roupa quente pra vestir quanto vale você ter uma uma igreja quanto vale você ter o seu nome no livro da vida quanto vale você ser cidadão e cidadã do céu quanto vale isso pare de murmurar pare de reclamar comece a dar graças a Deus e não haverá mais espaço pra ansiedade no seu coração o resultado é a paz de Deus que excede todo entendimento que vem guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus e a palavra guardará lá no grego é montar guarda montar sentinela quando a ansiedade que entrar tem uma soldadesca divina ao redor da sua cabeça e do seu coração da sua razão e dos seus sentimentos a paz de Deus por isso Paulo pôde dizer de uma cadeia alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos quando eu era criança eu escutei uma frase numa igreja que desceu quadrado sabe quando desce quadrado arranhando e a frase foi essa projeto de Deus na sua vida não é fazer você feliz é fazer você santo pensei meu Deus é isso mesmo a primeira parte eu concordo plenamente ser de santos porque eu sou santo mas será que o projeto de Deus não é fazer você feliz também eu acho que a melhor resposta a essa questão foi dada pelos puritanos quando escreveram aquilo que nós chamamos dos símbolos de fé da nossa igreja os catecismos de Westminster confissão de fé de Westminster e a primeira pergunta do catecismo foi esta qual é o fim principal do homem e a resposta foi o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre aí eu tenho que concordar com o pastor Batista John Piper quando ele disse o seguinte o maior problema nosso não é a busca da felicidade não é o hedonismo não, 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 não o problema do homem é se contentar com a felicidade pequena demais terrena demais limitada demais quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades a felicidade de conhecê-lo de amá-lo de fruí-lo de glorificá-lo então eu preciso dizer para você nesta manhã que Deus quer que você seja muito feliz mas abundantemente feliz mas plenamente feliz mas maiúsculamente feliz mas superlativamente feliz mas eternamente feliz alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos e eu quero terminar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta aliás uma pergunta pessoal e eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais aliás nós não gostamos de perguntas pessoais porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular e a pergunta é esta você é uma pessoa feliz? que Deus nos ajude a dar essa resposta esta manhã amém